O PRB do Ceará, deputado federal Ronaldo Martins, como é que está a pré-candidatura do senhor prefeito de Fortaleza? Vai para valer mesmo? Bem, o nosso presidente nacional do PRB definiu que em Fortaleza nós teremos candidatura própria. Então o PRB já está definido, nós já estamos organizando, convidando as pessoas a se filiarem, as pessoas que desejam ser candidato a vereador em Fortaleza. Vamos lutar para fazer de quatro a cinco vereadores em Fortaleza o nosso PRB. O senhor está disposto mesmo a entrar na disputa? O nome está à disposição do nosso partido, se o partido me requisitar, pode contar comigo. Qual seria o truco, deputado? O PRB é partido pequeno, tem que ter coligação, não? Nós vamos conversar com outros partidos também, eu pretendo realmente que o nosso partido faça uma boa coligação aqui em Fortaleza. E em vários municípios também estamos trabalhando, vamos lançar mais de 40 candidatos a prefeitos aqui no estado do Ceará pelo PRB. O PRB pode se coligar com quem, deputado, aqui em Fortaleza? Bom, ainda estamos conversando, vários partidos aí, em breve teremos novidades.